galera mais um vídeo no canal dessa é um vídeo insano não é assim ó inédito no canal é ó daqui da ouvir tá aqui tá com o celular dela que que acontece galera eu vim lá da minha casa agora a gente vai lá na minha casa agora passando direto aqui por causa da dalvin nem o Dudu nem o Brutinho que é o Manu dele? Manu tá pra casa de mãe eu acho é o Manu fica de fora e não tão aqui tão ali pra casa do Brutinho porque Dudu também dorme lá Brutinho também dorme lá que que acontece da Alvinha vai ligar pra ele ó o Brutinho né? Hum Hum chama pra cá e vai chegar aqui que o rapaz tudo aí que cês tão vendo aí fala tudo que cês tão vendo aí depois de ser trollada tantas vezes chegou a vez dela primeira vez galera primeira vez então eu fico foco dele no mar da minha pra pegar pra ele só que galera detalhe fez não desconfiar de nada nós vamos ficar aqui só que escondido lá e vamos lá pra dentro dos quadros não deixe eles ir pra lá não tá tá vendo que ele se der aí pra lá Ah não mas não quer pra falar não pra cá porra tá bom beleza quem disse que ela tem que ir lá pra cá porra tá sei lá vem dormindo E aí E aí E aí E aí eu sei que se fosse Manu ela ia detestar porque ela gostou ó Desligou, caiu, sei lá Jun, vem tomar café, tu já acordou? Vem tomar café Oi, já, mãe Vem tomar café, cadê Dudu? Chama ele, vem aqui Vem tomar café e eu quero contar uma notícia pra vocês Vem aqui, tu e Dudu Vem tomar café que eu tenho uma notícia pra contar pra vocês Pois tá Tchau Oi Oi E demora, Maria? Deixa eu te abençoe Senta aí que eu tô me abençoe Senta aí que eu tô me abençoe Olha bem Deixa eu te abençoe Você vem acordando, isso é hora É mentira, Maria É mentira Meu Deus A gente tomou café? Não tomou nada, então tem uma notícia pra contar pra vocês E aí o que é? É coisa boa? Bom, pra mim é bom, agora pra vocês eu não sei o que vocês vão achar Por quê? E é bom a minha irmã? Não, não é ruim pra vocês não, eu não sei o que vocês vão achar, é isso que eu tô fazendo Agora eu tô com medo de dizer pra vocês e vocês acharam Um mês difícil E o que? E aí, é gravado Não, não é uma coisa grave O que é? O que é que vocês achariam, assim, de ter um irmão? Mais um Melhor do que esse aqui eu gostaria, mano? Melhor desse aqui eu gostaria E aí, pra partir daí eu não deixo do nome E aí, o que você acharia? De ter um irmão De achar bom ou de achar ruim? Sim, de ter um irmão Bom, não? Bom, não era Bom saber Oi Só que vocês sabem que se eu tivesse outro menino Ia tomar muito meu tempo E ia sobrar menos tempo pra estar dedicando a vocês Não tinha mais de falar de menino Não, eu tô só falando aí Tu ia ajudar a cuidar Tu sabe que tu ia ajudar a cuidar se eu tivesse um menino, sabe? Erro Trocar a flada, dar banho, dar comida Eu? Cuidado de menino? Tu? Tu não cuidou do tu? Por que que não poderia cuidar de mais um? Mas o que foi? Minha mãe tá prenda? Ai, ai Mamãe Tô Valha, meu Deus Preciso engasgar com café? Misericórdia Mãe tá grato Tô O que é que tu acha? Valha, meu Deus Só espero que dessa vez o menino nasça bonito, né? Ah, não, velho Rô, da moral, hein? E o que foi dessa outra vez? Ah, a cara da criança também Aí, como é que nasce bonito De jeito nenhum É que eu tô com a cara de ninguém, ó Me respeita, vagabundo Mas aí, e aí? É menino ou é mulher? Eu não sei não Mas eu tô achando que é menino ou homem Acho que é homem Aí, moleque Me se me levantar de moda Vale E aí, eu me tenho Agora, só vou dizer uma coisa O tempo agora Não vai sobrar tempo Pra poder tá aí Limpar tua casa Tu vai ter que ficar Sabendo limpar tua casa Aí, por quê? Por quê? Porque quando o menino nascer Vai precisar Tá toda hora Tracanflado O menino chora O menino tem É um evoluíço medonho Tem que amamentar E eu não vou ter tempo De cuidar de vocês, não Aí, mãe Arruma, né? Bota o menino no beijo Bota o menino no beijo Aí, vou deixar o menino aqui A toa Sozinho Pra poder ir Limpar tua casa E fazer comida pra tu Tu vai ter que se virar agora E nós Vamos fazer o quê? É, não vai sobrar tempo Pra vocês, não E você Além de não sobrar tempo Pra vocês Vocês não vai ter que Ajudar a cuidar Ajudar a cuidar Porque eu não vou dar conta Eu não vou dar conta De cuidar do menino E fazer as coisas só, não E aí Vocês não vai ter que cuidar Vai ter que trocar a fláuda Oxe, mãe Vai ter que botar pra dormir Vai ter errado Tá errado Quanto tempo Tá errado Tá com quanto tempo É que a mãe tá gravando Tá com 3 meses Ei Mas eu só tô falando agora E a barriga nem saiu ali Mentira Não saiu? Não saiu ainda Só começa a sair depois dos 3 meses De 9 De 9 com 1, Jumim De 9 Agora tem um porém, mamãe Ele não vai gostar dessa ideia Por quê? De ter menino Por quê? Porque quando sabe que ela é ciumenta Ela se filma até com vocês Mas e aí Mamãe vai parar Mas não é porque mamãe vai fazer o menino Mãe vai ter o menino Que é que é obrigado mamãe Parar de cuidar de nós E o tempo, Jumim? E o tempo dá pra cuidar Pra cuidar de qual pessoa? O tempo é Contar tua babá Bota tua babá Contar tua babadinha Não, babá deles É isso aí É tu Tu e tu Vai ajudar a cuidar Oxi Aí, aí Ajudar a cuidar de menino Vai, não é por quê? E o Manuel vai resolver E o Manuel, né? E o Manuel é criança Tu quer que é criança Cuide de criança Você vai aumentar só o grano Nós também Nós também somos criança Ai, ai Ai, agora tem Não tem mais tempo pra não Ai, agora pode ter Ai, tem mais Meu menino quando nascer Eu vou comprar um monte de coisa Vou comprar bicicleta Vou comprar celular Vou comprar De tanta coisa Não vai faltar nada E eu? Vocês se viram Vocês agora que se viram Eu quando eu nasci Mamãe me deu bicicleta Hoje, mas eu Pois é Mas pra ele eu vou dar Pra ele eu vou comprar Um monte de coisa bonita Pra ele usar Roupa, calçado Vai andar toda arrumadinha E por que é? E por que é Que o negócio tem mais dentro Do que do nosso Oxi, por que ele vai chegar agora Vai chegar agora E ele precisa de muita coisa Que ele não tem E assim E vocês? Mas eu também Eu cheguei de agora Ele tá me dando pra muito Chegou de agora, né? Chegou de agora Chegou de agora Eu também Falando que chegou Que veio ao mundo Pois é Agora o erro é esquecer nós Pois é Eu vou comprar tanta coisa Já tô imaginando Comprar um beijo Bem bonito Pra ele dormir Eu quando eu nasci Eu não tinha nem beijo Eu dormia ali Tinha uma rede De rede Tá vendo? E ela ia beber por quê? Comprar uma rede pra ele Não, ela ia dormir no beijo Estourar essa de rede Vocês falaram que gostavam da ideia E agora não gostam mais por quê? Não gostam Porque o menino Não ia encorrar o menino Aí depois, oxe Vocês vão ajudar a cuidar E eu não tenho Agora, mas agora É de achar ele Vai ajudar a cuidar sim Vai ajudar a cuidar Só vou ter tempo pra ele agora Vai ter tempo pra ele Vai ter tempo pra ele Vai ter tempo pra ele Mas eu vou fazer As formas de dentro de casa Vocês fazem Um pega a bachoura Vai barrer a casa Outro Vai lavar a louça Custa o quê? Ah, pode tirar o cavalo Vai dar a chuva do mamãe Não vai fazer o menino não Depois já tá feito Depois já tá feito E vai fazer o quê agora? Já tá feito Agora não tem jeito não E aí? E aí? Você vai limpar a casa Tu vai limpar a casa E quando terminar lá Vem limpar aqui Oxe mamãe Mas aí mamãe Tem mais da noite Agora nós pegamos uma bomba Que bomba Bomba que nada Logo, logo O menino cresce Vai estar do tamanho de você Rapaz Pra crescer Pra ficar do meu tamanho Só daqui 15 anos Pois é Mas o tempo passa voando Aí tem que cuidar deles Por 15 anos Cuidar de ninguém não Me respeito Também não é estagero não Não é pra cuidar por 15 anos não É só até o quê? Em 5 Pra ficar assim no tamanho de manuel 5 anos Eu vou para 5 anos cuidando de menino Não, foi o seguinte Eu cuido do menino Eu cuido do menino E tu faz as tarefas As coisas de casa Tu bala a casa Lava a louça Lava o banheiro Limpa a tua casa Não, eu cuido do menino Eu não vou cuidar de ninguém não E na hora de mamar Tu vai dar o peito do menino Não, eu não vou cuidar de ninguém não Lava a mamadeira Mamadeira Eu não posso cuidar de ninguém não Eu sou criança Não inventa não, Eduardo Criança é nada Dá pra trocar uma flauda Dá pra cuidar Dá pra balançar Não inventa não Você dá o balminho Oxa, mas mamãe Tu vai derribar o menino, Ju Tu não tem filmeza em teu braço não Aí é a mania de mamãe Fazer as coisas Sem combinar com os outros E eu sabia, Ju Eu não sabia que ia acontecer Aconteceu E o babá E o babá E babá Eu vou entregar meus filhos a babá Eu entreguei você e a babá Quem cuidou de você, não foi eu Aí eu vou pegar agora E vou contratar a babá Eu não confio em babá Cuidando de filhos meu Olha aí, mas aí é o único jeito que tem O único jeito que tem da onde? É contratar a babá E quer falar as coisas Vocês estão aleijados? Vocês não podem ajudar? É que às vezes nem comer nem a mamãe Hoje mamãe também Como? Se você for esquentar a barriga no fogão Vai comer Mas rapaz, eu lassei fazer comigo Sabe? Aprende Eu posso ensinar É, amiga Sua história não foi sozinha agora O papai já sabe, não é? A gente tá babado Não, eu não vi isso aí não Eu fiz o teste hoje Aí descobri Ela tava com Desconfiada Aí fiz o teste Aí Deu cozido Carro da barriga E por carro da barriga? Minha barriga nem saiu Eu tô tomando minha barriga Barriga só começa a sair A torno dos três meses Agora que tá com três meses Depois dos três meses Minha barriga tá lá dentro ainda Você quer que você chamasse a minha barriga? É bem doado Tá parrecada a coisa Pois é, gente Pois é Pois é isso É um príncipe Príncipe não, irmão Pois é Pois é, meu irmão Ei, rapaz Ai, que grossa Eu vou matar de susto E aí E aí E aí E aí, o que? E aí E aí E aí, eu não vou fazer isso aí Tá preocupado Com o que? Rapaz Tá preocupado Que ele não quer ajudar Cuidado menino Ele tá dizendo aí Que eu vou ajudar Cuidado Não conta pra eles ainda não Ó Ó a câmera ali, ó Lá em cima É tralado, bobão É que eu quero com o menino Pra tralado pela primeira vez Pra dar trabalho Só basta vocês três Vocês dois e Manu Pra dar trabalho De sol Que ele quer pra lá Que ela tava grávida O que eu quero com o menino Que história, menino Não, ela acabou Foi de me contar aqui Como é que ele não sabe E aí, eu também Com a estrela E aí, eu também Dar a barriga dela Ela zoeira Que nós queria ver A reação de vocês, meu irmão Tu não tava gostando Da ideia, não? Mas tava Eu tava e não tava Tava e não tava Conversei porque Eu ia pegar no menino Ia ficar Brincar Aí, quando o menino caga Quando chegou na parte Do menino caga Aí, quando o menino caga Eu só entregava A mamãe E entregava pra mim Pra ver Aí, não tava Quando chegou na parte Do trabalho Tu ia ter que trabalhar Não gostou, né? E teve que limpar a casa Ainda fazer comida? Então, galera Põe o dedo no like Se gostou dessa trollagem Caiu como bobão Tu acreditou também, Edu? Hã? Tu acreditou também? Não, eu acreditei Edu? Isso é por causa Do tamanho da minha barriga Ainda mais E tu? Eu acreditei não, Edu Acreditou não Acreditou não Já tá mais furioso Eu já sabia já Eu já sabia o que? Eu já sabia o que? Que o que? Hã? Sabia o que? Eu já sabia o que? Eu já sabia o que? Que era mentira, Dudu Que era mentira ou que ela tava grávida? Sabia já, Beto Eu já sabia o que era trollagem Sabia 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 Agora todo mundo sabe Depois de ganhar Sabia Galera Põe o dedo no like Clica no se inscreva Se quiser mais trollagem Mais vídeo Deixa sugestão aí Tá no fim? Mas isso aí é com o Rosté Mas essas coisas aí Não se brincam não Se eu morro no coração Ô menino Tchau Tchau